Temos aí um jogador se destacando muito na Série B do Campeonato Local. Trata-se de Bruno Lamas, inclusive, que aniversariou no último final de... no último meio de semana, na última quarta-feira, e está vivendo uma fase muito boa. Bruno, queria agradecer a sua participação. O que você vê dessa sua fase atual? Fala, amigo. Tranquilo? É um prazer conversar com vocês. Hoje eu queria estar falando primeiro da minha fase aqui no Leixões. Minha fase está muito boa aqui no momento. Graças a Deus tem saído os gols aqui e saído das jogadas para os gols também. Infelizmente o time não tem ganhado nesses últimos jogos. Mas a gente tem feito de tudo para que isso volte a acontecer e a gente volte a sair com as vitórias. Agora, uma coisa interessante que chama a atenção nas suas características é a questão da bola parada. Como é que funciona por aí? São 60 tentativas mesmo por treino para calibrar o pé? É tudo isso mesmo, Bruno? Em relação às bolas paradas, eu tenho uma facilidade de bater as bolas paradas, graças a Deus. Desde pequeno eu tenho essa qualidade e tenho aproveitado muito bem aqui. Tem saído vários gols de livres frontais e eu gosto muito de bater livres dos laterais e escanteios também. E o treinamento vai durante a semana, depende como é a semana, se é muito corrida. De vez em quando dá tempo de bater uns 5 livres só, de vez em quando dá para bater mais. Isso vai durante a semana, mas não importa o quanto bata na semana. Tem que ir aperfeiçoando, claro, sempre, mas tem que procurar fazer bem no jogo. E graças a Deus tem saído os gols. Agora, Bruno Lama, jogador brasileiro do Leixões, gostaria que você falasse um pouco da sua carreira. Como é que você chegou no futebol português? Como é que você foi formado no futebol? Minha carreira, eu comecei no São Paulo, joguei 3 anos lá no São Paulo. Minha formação, comecei com 12 anos lá. E cheguei à seleção brasileira sub-15. Ganhei alguns campeonatos importantes. O mais importante foi o Mundial Sub-15 na Inglaterra. A gente ganhou a Copa Nike no Brasil e foi para a Inglaterra e ganhamos o Mundial lá. E tive muita felicidade no São Paulo e só tenho a agradecer esse clube. Depois fui para o Santos, onde fiquei mais 3 anos. Tive a honra de chegar ao profissional, trabalhar com o Maurício um tempo e treinar junto com o Neymar, Ganso e outros craques. E aprendi muito lá. E também só tenho a agradecer. E infelizmente não deu certo a negociação da renovação. E segui para o Cruzeiro, onde tive mais 2 anos. Um pouco mais discreto, penso eu, do que no São Paulo e no Santos. Mas onde tive algumas felicidades. Fui campeão mineiro. Fiquei no profissional há um tempo e infelizmente não tive muita chance. Por causa também do elenco que tinha com o Alberto Ribeiro, Goulart e outros que estavam lá. E foram campeões duas vezes seguidas brasileiras. Mas também aprendi muita coisa. E cheguei no futebol português. Eles me ligaram. Perguntaram se eu tinha interesse de vir para um projeto que tinha e tal. E eu achei interessante, como eu tenho um passaporte europeu. Eu achei interessante vir para a Europa e abrir meu mercado aqui. Então eu decidi vir e sair do Cruzeiro e vir para cá. E estou muito feliz pela minha decisão. Agora você joga a Liga Pro. Como é que é essa Liga? Portugal tem poucas vagas na Série A. São menos times do que os outros locais. Como é que vocês veem isso? Traz um pouco mais de competitividade, já que só temos times tradicionais, tanto na Série A quanto na Série B? A Liga Pro é uma liga, a segunda liga de Portugal. Onde tem muitos times. Mas a competitividade é muito grande. O primeiro, às vezes, está no mesmo nível dos que estão lá embaixo. Muitos que estão lá embaixo ganham dos primeiros colocados. E a tabela muda muito de dois jogos para três jogos. Muitos times que estão lá embaixo ganham os seguidos e já vão lá para cima. E é sempre muito competitiva essa liga. Sempre você tem que estar no seu alto nível para sempre estar ganhando, para não deixar cair. E a primeira liga já é um pouco mais diferente. Já tem menos time e a qualidade é um pouco maior. A segunda liga é muito física e, às vezes, ganha muito na raça, muito na união. Às vezes, na primeira liga, é mais qualidade técnica e dá mais espaço. É um pouco diferente uma da outra. Agora, o que você encontrou, Bruno, na equipe do Leixões? Como é que você vê essa equipe? Acho que a equipe do Leixões é uma equipe muito jovem, que tem bastante qualidade no elenco. E eu acho que é uma equipe que está unida, que está trabalhando todo dia para dar o seu melhor. E o que eu vejo na equipe é uma equipe que vai lutar até o fim por todos os seus objetivos. Bruno Lamas, nosso convidado aqui na Bradesca Esportes FM, a Rádio Cé Esportes. Joga no Leixões. Bom cobrador de falta, bom jogador para a chegada no ataque. E conversa com a gente. O que te atraiu na equipe do Leixões? O que você vê das possibilidades dessa equipe? Me atraiu o Bavim para o Leixões foi o respeito que todos têm pelo Leixões na segunda liga e na primeira também, por ser um time que já teve na primeira liga muito bem e já disputou várias finais aqui pelas taças de Portugal e tudo. Eu acho que é um time muito grande, que tem muitos adeptos, uma massa associativa muito grande e a visibilidade aqui é enorme. Muita gente vem ver jogos do Leixões. Então eu acho que é isso. É um time com muita capacidade de chegar de novo no topo, onde já esteve. Então eu acho que é só trabalhar e todos juntos vão voltar lá para onde o Leixões merece estar. Acho que o brasileiro aqui é cobrado como todos os outros, são cobrados. Os treinadores e torcedores aqui gostam muito de brasileiro, até porque a maioria dos brasileiros que passaram aqui fizeram sucesso. E eu acho que eles têm um respeito muito grande pelos brasileiros, até pelo passado do Brasil, as grandes seleções que o Brasil teve. E eles gostam muito de brasileiro e têm um carinho enorme. e a gente é tratado muito bem aqui. Mas claro que eles sempre têm aquela esperança que a gente vai fazer algo a mais, né? Que eles esperam isso do jogador brasileiro, a qualidade diferente. E eu acho que, graças a Deus, essa temporada eu tenho mostrado o meu trabalho aqui. A questão do jogo é similar com o do Brasil, Bruno? O que vocês veem de bom no futebol português? Pode ser uma boa porta? Eu acho que o jogo do Brasil para Portugal é um pouco diferente. No Brasil é um jogo mais lento, mais cadenciado, com mais posse de bola e tal. Aqui é um jogo mais de ligação direta, mais contato, mais intensidade no jogo. E é isso que eu acho que tem de diferença. E eu acho que o futebol de Portugal com certeza é uma porta de entrada para os outros países da Europa e de fora da Europa também. Porque a maioria dos craques de hoje já passaram por aqui. Eu acho que aqui é o início de tudo. E foi nisso que eu também vim pensando aqui. E tenho certeza que com muito trabalho e dedicação vai dar tudo certo. Agora, Bruno Lamas, você pensa em evoluir na carreira? A Série A de Portugal no futuro? Como é que você vê essa situação? Eu penso em evoluir sempre na minha carreira. Todo dia que eu acordo eu tenho que pensar em evoluir. que eu acho que todos os jogadores têm que pensar assim, até os que são de topo. Eu acho que nunca pode pensar que está bom. E não só penso em evoluir, em chegar a uma Série A de Portugal, como uma Série A de outros países também. E jogar essas grandes competições europeias e tudo. E quem sabe voltar à seleção brasileira. E é interessante que o próximo jogo da equipe, os sócios podem trazer um amigo e residente também, pagando só 4 euros. O que você acha disso? É bom para trazer o torcedor, né? Hoje em dia a gente se fala muito de futebol com ingressos caros. E aí está sendo totalmente diferente. É muito interessante esse valor dos bilhetes. Acho que é um valor baixo, mas até se pudesse diminuir para vir mais adeptos ainda. porque essa proximidade com os adeptos é muito boa. E para o clube também é muito bom. Os adeptos do Leixões são adeptos apaixonados, que sempre lutam pelo Leixões. E eu acho que eles são muito importantes nessa fase final. E vão dar muito apoio, com certeza. E vão estar sempre do nosso lado, para a gente lutar até o fim por eles e pelo clube. Bruno, queria agradecer a sua participação aqui na Bradesca Esportes FM, a Rádio do Seu Esporte. Foi um prazer bater um papo contigo aqui na Rádio do Seu Esporte. Parabenizar pela sua boa campanha individual aí na equipe do Leixões. Obrigado a vocês aí. Muito feliz por participar dessa entrevista com a Bradesca Esportes FM. Espero que no futuro eu possa participar mais uma vez aí, quem sabe em outros patamares. e vou lutar e trabalhar muito para que isso aconteça. Um abraço, tamo junto e até logo. Tamo junto, Bruno Lamas aqui na Bradesca Esportes FM. Ele que tem se destacado bastante nas cobranças de falta no futebol português, no futebol da segunda divisão. Ele que já foi de seleção de base, jogou em São Paulo, jogou em Santos e está tentando a carreira em Portugal com sucesso. E aí E aí E aí